Olha só galera, acordei cedo hoje, domingão, porque eu tenho que editar o vídeo lá de de Juiz, da etapa de ontem que foi no sábado, e aí a Andrea tá dormindo ainda. A Andrea tá dormindo, a bagunça tá tudo aqui ainda né, que a mãe hoje tem que fazer essa edição desse vídeo, deixei renderizando o vídeo, baixando, mas olha uma coisa que eu não esperava, isso aqui não tava ontem aqui, não tava, eu até já imagino que seja, e eu queria que, sei lá, comentar na hora do vídeo, antes de eu abrir o que tem aqui, olha só, eu queria ligar a câmera. Olha isso, olha isso, olha isso, olha isso, parece uma caminheta também. Olha só as duas me entregando peças, agora eu não entendi porque a Andrea não quis levantar cedo, cedo eu mando dizer também, porque tá claro já. olha só meus gurinha, puta que pariu, let's ride, meu Deus do céu, olha isso, dia dos pais hoje né, ela não tem nome ainda, ela não tem nome, mas a gente chama de pérola né, porque é uma prazerosidade na nossa vida, então como ela não tem nome ainda, então é o primeiro presentinho da pérola pro pai dela. Andréia então, e pérola né, por enquanto, valeu, fica o registro então, é um momento especial, eu acho que, comecei a sentir entender o que o pessoal diz por aí né, que você só sabe que é felicidade depois que, que tem, tem filhos, essa frase eu ouvi e agora começa fazer sentido, vamos acordar as duas lá agora, valeu, olha que fofura, só, ontem eu conversei com um amigo lá em Juiz, tem uma bebê de 13 meses e ele fala assim, não vejo a hora dela crescer pra colocar na cadeirinha, acho que é o mesmo sentimento, valeu.